Música 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 Eles querem o meu filho? O truque Sabem que a Fênix se importa com ele Música 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 Lobstar Eles vão pagar Música 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 Que tá de aplicação? Navios de barros fizeram um bloqueio do porto Maldito Censons Sipilanos e aquele culto Não se cansam de se intrometer?! italiana pode dizer que estou ao caminho Um bloqueio? Eu me recusei a pagar tributos por Atenas e Paros está se aproveitando da situação Lá se vai a chance de atacar tudo Posso trazer uma armazil e limpar o bloqueio Só você contra um bloqueio e eu? Tem paz As chances de Paros são minhas Cuide-se e volte para a morte